Chegou então o play-in da Conferência Oeste Selvagem, cara, Stephen Curry e Lebron James estão no play-in e o bicho vai pegar. Então eu vou analisar os jogos dessa primeira rodada do play-in e também te avisar e te explicar como funciona esse play-in. Tem muita gente que tá perdida, vamos dar uma olhada. O play-in é basicamente um duelo entre o sétimo, oitavo e o nono e o décimo, né? Então tem a primeira e a segunda rodada do play-in e os que vencerem passam na sétima e na oitava colocação para os playoffs da NBA. Então nesse ano, na Conferência Oeste, New Orleans Pelicans, que terminou na sétima colocação, vai receber Los Angeles Lakers de Lebron James pela vaga dos playoffs da NBA. Então o jogo vai ser em New Orleans e os times vão se enfrentar. E o nono e o décimo, o nono foi o Sacramento Kings, vai enfrentar o Golden State Warriors que passou na décima colocação e o jogo vai ser em Sacramento, na Califórnia. Lembrando que o Golden State também é da Califórnia, então é um duelo basicamente em casa do Golden State, porque também foi um duelo que aconteceu no último play-off. Obviamente o time do Sacramento vai ter a maior torcida, mas ainda assim não é um terreno tão novo assim para o Golden State. Vamos analisar os confrontos? New Orleans Pelicans jogou quatro vezes contra o Los Angeles Lakers na temporada regular e venceu um jogo. Foram três vitórias do time do Lebron James contra uma vitória do time do New Orleans. É bem verdade também que os jogadores não jogaram em todos os jogos. Assim como eu falei lá no duelo da Conferência Leste, é muito difícil a gente fazer uma análise baseando nos números da temporada regular. É claro, eu vou falar aqui um pouco dos números, mas bem por cima, porque não vai dar para a gente ter uma noção completa do que aconteceu e o que pode acontecer nesse duelo de eliminação da Conferência Oeste. Lebron James jogou três jogos contra o time do New Orleans nessa temporada regular e teve médias de 28 pontos com 55% de aproveitamento e, pasmem, 70% na linha de três pontos Lebron James contra o time do New Orleans, que tem uma defesa muito boa, tem o Herb Jones, que deve sim fazer parte de um dos times de defesa, provavelmente do primeiro, mas no máximo o segundo time de defesa da temporada e ele também deve ganhar os seus ponteco como defensor do ano nessa temporada. Mas vamos analisar os times agora. O time do New Orleans tem um trio de ferro, Zion Williamson, Brandon Wingram e CJ McCollum. Tem outros jogadores passando por fora, né? Tem o Alvarado, tem o Herb Jones, tem o Trey Murphy, tem alguns jogadores que devem ajudar essa rotação do time do New Orleans nessa temporada que tá muito legal, cara. O time do New Orleans tava até tranquilo na temporada, cara. Eu tava brincando no Twitter esses dias que eles estavam na quinta, brigando pela quinta colocação, sonhando até com um mando de quadra na quarta colocação. Mas foi ultrapassado nas últimas rodadas pelo Phoenix Suns e vão jogar o play-in contra o LeBron James, cara. Que doideira que aconteceu com o New Orleans. E o time do Lakers é aquele time que você já conhece. LeBron James, Anthony Davis, Alshin Rives, Hashimura. É um time também com muita resiliência, né? Um time que conseguiu engatar muito bem nessa temporada pra chegar nos playoffs. Venceram o torneio do In Season Tournament, né? Que aconteceu lá em dezembro, não esqueçam. Venceu a final contra o time do Indiana Pacers, o time do LeBron James. Então é um time cascudaço. Se deixar o LeBron chegar, vocês sabem que ele maltrata, ele castiga. É se deixar o velhote chegar, ele vai jogar bem os playoffs. Então é um time que tem um encaixe muito bom contra o time do New Orleans. Venceu três jogos e perdeu somente um na temporada regular. Mas isso não quer dizer quase nada pra esse duelo de... Não é eliminação, porque quem perder ainda tem uma chance. Mas é um duelo pra garantir vaga nos playoffs da Conferência Oeste. O time do Los Angeles Lakers ainda tem, claro, eu não citei, D'Angelo Russell, cara. O que falar? Cara, ele é um peladeiro do coração dos torcedores do Lakers, cara. Ame ou odeio, né, cara? Desde que começou a ser colocado em rumores de troca, ele começou a jogar muito na metade da temporada pro final. Então, o Lakers deve contar com ele aí nos jogos. O Lakers não tem uma ausência tão sentida assim. Talvez do Vanderbilt, que deve estar com lambimia, porque não volta de jeito nenhum pra rotação do time do Lakers. Não consegue se recuperar pra jogar. Christian Wood foi um cara que perdeu muito espaço no time do Lakers. É um cara que perdeu muita rotação. Gabi Vincent também, que veio depois de um bom playoff do Miami Heat. Acabou não mostrando a que veio. Então, o time do Lakers deve ter, sim, essa rotação que vocês já conhecem sem grandes perdas. E, é claro, deve contar com a saúde do Anthony Davis pra tudo dar certo. Anthony Davis, você tem que jogar, meu mano. E o duelo entre o nono e o décimo colocado, o Sacramento Kings contra o Golden State em Sacramento. É um duelo também que a galera já conhece, porque na última temporada, o time do Golden State também enfrentou o time do Sacramento no primeiro round. O Golden State passou em sexto, o Sacramento tinha passado em terceiro na última temporada. E, em sete jogos, o Golden State conseguiu eliminar o time do Sacramento, jogando o sétimo jogo em Sacramento. Então, é por isso que eu falei no começo do vídeo. Apesar de ser fora de casa, não é um ambiente tão desconhecido pra essa trupe do Golden State, que é aquela mesma base que você já conhece. Stephen Curry, Clay Thompson, Dremon Green, Kuminga. A galera que tá jogando lá no lado do time do Golden State. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse elenco do Golden State. Por quê? Falando um pouco sobre temporada regular. O time do Golden State jogou quatro jogos contra o Sacramento. Aquela mesma base que eu vim falando de todos os jogos, né? Difícil a gente fazer uma análise. Alguns jogadores perderam alguns jogos, mas foram duas vitórias pra cada lado. Isso é uma coisa legal da gente adiantar já que aconteceu. Tá acontecendo um certo equilíbrio, né? Apesar do Golden State ter vencido em sete jogos, o Sacramento foi equilibrado porque foi a sete jogos, né? Então, o Sacramento fez uma temporada melhor, mas o Golden State, sempre com essa base, chega sempre muito forte. O time do Sacramento tem The Iron Fox, que teve média de quase 27 pontos nessa temporada. Jogou também contra o Golden State e jogou muito bem. Foram três jogos e média de 32 pontos contra o Golden State nessa temporada. Então, ele tá provavelmente com aquela sede de vingança da última temporada. É óbvio que tem domantas, domantas sabones no time do Sacramento Kings, que não foi ao estar esse ano. É uma coisa que a galera vai sentir falta de falar, porque foi uma temporada pra lá de excelente, com muitos triplos-duplos pro Sabones. O Mr. Double-Double, domantas sabones, com médias excelentes de 19 pontos nessa temporada. E 13 rebotes. Então, é uma dupla que deve jogar muito bem no play-in, tá querendo chegar nos playoffs e vai fazer jogo duro, com certeza, jogando dentro de casa para o time do Golden State. Mas, além deles, tem, claro, Keegan Murray no time do Sacramento Kings. Tem o Harrison Barnes. Pode ter lei do ex. É muito importante a lei do ex, eu vou falar pra vocês. Malik. Malik Monk, que é um dos principais jogadores a lutar pelo prêmio de sexto homem nessa temporada. É o favorito dos torcedores da NBA. Eu coloco entre ele e o Nice Reed nessa temporada, mas deve ficar com o Malik Monk. Então, ele é uma arma excelente pra esse time do Sacramento Kings. Pelo lado do Golden State, além do trio de ferro que você já conhece, Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green, nós temos, é claro, o Chris Paul, que deve fazer uma diferença danada, vindo do banco do Golden State. Mas eu tenho que falar de dois garotos, né, do time do Golden State. Brandon Prozinski. Esse moleque deve fazer muita diferença na rotação do Golden State, principalmente se eles conseguirem chegar na pós-temporada. Se chegarem no primeiro round dos playoffs, esse moleque deve jogar e deve fazer muita diferença na rotação do Golden State. Mas tem outro moleque que, na minha opinião, tá despontando e acabou colocando o Kevin Looney um pouco mais pro fundo do banco do Golden State. Ele. Tracy Jackson Davis. É um moleque que caiu nas graças do torcedor do Golden State e deve ganhar muitos minutos nessa pós-temporada, né. Se perder esse primeiro jogo, tá fora o Golden State, né, porque vai jogar contra o Sacramento Kings em jogo de eliminação. Mas se ganhar o Sacramento, vai jogar a segunda rodada do play-in com o perdedor de New Orleans e Los Angeles Lakes. Então, esse moleque deve fazer muita diferença, principalmente se a gente pensar no duelo dele contra o Domantas Sabones, que deve ser um duelo que deve acontecer nesse jogo. Então, assim, além desses dois garotos, tem o Dario Saric, claro, tem o Kevin Looney que deve aparecer também em alguma minutagem. Tem o Luvinha, Gary Payton segundo, que deve também jogar nessa rotação do time do Golden State. Tem o Moses Muge também. Então, é um time que sofreu muito com lesões durante a temporada. Porque se você parar pra pensar, como que o Golden State tá jogando play-in, cara? Como é que eles chegaram nessa posição? É um time que sofreu muito com lesões. O próprio Gary Payton, que é um cara que é excelente defensor, na minha opinião, muito bom defensor, perdeu muitos jogos, cara. O Gary Payton segundo, eu tô vendo aqui, jogou 44 jogos de 82. Então, quer dizer, ele ficou muito tempo longe desse time do Golden State, um time que sofreu bastante na rotação. Mas, se deixar chegar, você sabe, é o time do pacto, é o time chato, é o time que quando chega, chega de verdade, chega forte. Então, vai ser um duelo excelente contra esse time do Sacramento Kings. Deixe nos comentários aí quem você acha que passa nessa primeira rodada direto. New Orleans ou Lakers? E quem é que passa de Sacramento Kings e Golden State? E quem é que jogará o segundo round do play-in? Quero seu comentário aqui embaixo, porque vai ser um duelo muito bom nessa conferência West sempre selvagem. Esse, então, foi o resumo do play-in que vai acontecer nos próximos dias, valeu? Não esqueça de deixar, então, a sua avaliação com o seu like, seu comentário, compartilha pra geral aí. Tá chegando no NBA que vai ser muito importante. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo de análise, deixa eu saber aqui também nos comentários. Tchau, tchau. 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 Amém.